Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Comecei a fazer meu almocinho agora, são meio dia 15, tô fazendo aqui ó, uma mandioquinha pra fritar na airfryer que eu adoro. Também já coloquei aqui meus cogumelos aí que eu vou laminá-los pra fazer com macarrãozinho ali também que eu quero fazer. Então esse que vai ser meu almocinho hoje, ó, tô até salivando, tô morrendo de fome. Gente, mandioca é tudo de bom, né? Ela é boa tanto cozida quanto frita e farinha, qualquer coisa da mandioca é bom, né? Bom, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, mais uma, mas essa daqui é pra eu aplicar, tudo que eu compro é pra aplicar em mim, né? Mas é pra aplicar pra minha rinite, eu comprei umas agulhas de acupuntura, encontrei aqui onde vende, né? Onde vende agulha de acupuntura, acabei comprando e vou aplicar uns pontinhos aqui onde dá pra eu aplicar sozinha, porque quem não sabe eu tenho também a pós-graduação em acupuntura, então eu acabei comprando aí pra aplicar uns pontinhos em mim. E agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha, né? Eu vou abrir aqui com vocês e depois já vou aplicar uns pontinhos aí que realmente a minha rinite tá bem atacada e eu quero ver se eu paro com medicamento e começo tudo com tratamentos naturais aí, porque na verdade eu tenho toda essa formação e pelo menos pra usar em mim, né gente? Porque é até vergonhoso eu falar que eu tenho pós-graduação em área naturista e acabar usando um tanto medicamento aí do jeito que eu tô usando, quer dizer, tanto, né? O antialérgico só que eu tô usando e o ansiolítico, né? Mas pra mim, que tenho aí uma visão mais holística do ser humano, pra mim é vergonhoso ter esse conhecimento e não aplicar pelo menos em mim, né? Então bora lá ver minhas agulhinhas e ver se eu comprei certo, porque como aqui é tudo nome diferente, né? Vamos ver se eu acertei comprar as agulhas de acupuntura aqui em Portugal, veio de braga essas agulhinhas aqui, vamos lá ver? Bom, vamos abrir aqui, olha, essa aqui já veio então com a fatura, eu paguei, deixa eu abrir aqui, já vejo quanto que foi que eu paguei certinho aqui, peraí. Chama Mip Médio, local que eu comprei, eu paguei destas agulhinhas aqui, 7,95 euros, mas já com a taxa de entrega, tá? Porque eu paguei na caixinha de agulha, 3,95 euros, ficou mais cara a entrega do que a agulha, na verdade. Mas ela vem com 100 na caixa, então dá pra eu aplicar bastante em mim aí, fazer bastante tratamento aí diário da acupuntura pra ver se eu controlo a rinite, né? Porque não é normal, gente, ter tanta rinite assim, viu? Vamos ver aqui, então, veio bem embaladinha em sacozinhos, sacozinhos, em saquinhos amortecedores, né? E aqui tá então a caixinha de agulha Wang Kyu, é coreana eu acho essas agulhas aqui, né? Ela vem com aplicador, pelo menos eu comprei tendo aplicadores, né? Vamos ver se ela tem mesmo, ah, essa agulha mesmo que eu queria, gente, acertei na agulha. Eu vou fazer umas aplicaçõezinhas aqui, já uns 3 pontinhos e vou mostrar pra vocês, tá? Vou pegar aqui os pontinhos do rosto, que é mais fácil, que também já é próximo aqui ao nariz, e é um pontinho que acalma a rinite. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vou colocar pra vocês verem. Bom, gente, então vou aplicar 3 pontinhos aqui na face, que são os locais de mais fácil acesso pra mim, né? Que estou fazendo sozinha. Então, eu vou aplicar 2 pontinhos aqui, que se chama Ying Shang, que a tradução livre dele significa Fragâncias Bem-Vindas, né? Ou Fragância Bem-Vinda, que é pra tratar aqui sobre os aromas, né? Sobre a forma de respiração. Então, ele trata tantos problemas de sinusite, rinite, todos os problemas respiratórios e alguns pontos também da face. Esse pontinho acima aqui chama Bitongue, é um ponto extra, e aqui um pontinho bem no meio das duas sobrancelhas, que chama Intangue, que também é um ponto que trabalha a rinite, alergias, e também é calmante. Então, eu vou aplicar esses 3 pontinhos aqui, porque é de mais fácil acesso pra mim, tá? Vou passar um pouquinho de clorexedina na mão, pra higienizar. Não vou calçar luva, porque eu tô aplicando em mim mesmo, mesmo porque acupuntura a gente nem calça luva, a gente trabalha mesmo sem luva. Vou passar também aqui um pouquinho de clorexedina nos pontinhos que eu vou aplicar. Vou olhar aqui no espelho, tá, gente? E pra mim fica mais fácil. Só onde eu vou aplicar mesmo, tá? E vamos lá pra fazer a aplicação. A agulha, então, eu tô usando aqui, essa agulha aqui de 30 milímetros de comprimento, tá? Depois que eu aplicar, eu fico com a agulha por uns 20, 30 minutos, e esse tratamento eu replico ele, eu refaço ele umas 3 vezes por semana, tá? Então, vamos ver aí se no final de umas 4, 5 aplicações eu já tenho um bom retorno. Bom, agora eu não vou mais conseguir falar, tá? Porque eu vou tá, é, introduzindo as agulhinhas, e como são agulhas grandes aqui no ponto, que tem pouca, é, pouca pele, pouca carne pra introduzir, né? É, ela acaba ficando só superficialmente. Então, se eu falar muito, acaba caindo a agulha, tá? Localizo bem o pontinho aqui, ó, no meio das duas sobrancelhas e dou... Uma... Aqui, ó, um pontinho. Agora não vai dar pra falar mais, tá, gente? Boa noite. Música Música Já tirei aqui as minhas agulhinhas. E aconteceu aqui que com aquela agulha do Skin Booster eu não peguei nenhuma artéria. Eu consegui pegar uma artéria aqui com agulha da acupuntura, né? Acabei que na hora que eu tirei aqui escorreu sanguinho aqui e acabou inchando aqui essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo? Com certeza vai ficar um hematoma aqui nessa região, ó, como inchou, tá vendo? Peguei uma artériazinha. Parou de sangrar, mas ela vai fazer um hematoma aqui nessa região, infelizmente. Bom, gente, mas acontece, né? São trabalhando com agulha, o rosto é todinho vascularizado. Então, pode acontecer mesmo de pegar aqui um vasinho, né? Vai ficar um hematomazinho aí maior, mas durante a semana já vai sumindo, tá? Bom, pra quem tem medo aí de agulha, né? Viu que não dói nada, só às vezes acontece aí de pegar mesmo um vasinho ou outro e ficar com edema, um hematomazinho na região. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou fazer mais aplicações aí, mas eu não vou gravar mais pra vocês de acupuntura, tá? É mais mesmo pra eu ver se eu cura minha rinite. Eu deixo um grande abraço, espero vocês em mais vídeos ainda aqui em casa, tá? Tchau, gente, até o próximo vídeo!